Festa no município de Silveiras, em São Paulo, tem que ter a cabeça de porco recheada, uma receita antiga da época do tropeirismo. Sabendo disso, o seu Marcos Antônio Regine, de Amambá e Mato Grosso do Sul, escreveu pra gente querendo saber como se prepara esse prato. Então pegue lápis e papel pra anotar. Marcos, nós voltamos a Silveiras, no Vale do Paraíba Paulista, pra responder ao seu e-mail. A cabeça de porco recheada, um prato típico da região, apareceu numa reportagem que nós fizemos aqui no município, lembra? Em agosto deste ano, o Globo Rural mostrou o mutirão da festa da broa. Os moradores levam dois dias para preparar uma festa com muita comida. Tem fartura de broa de milho, frango frito, leitor assada e a cabeça de porco recheada. Muitos desses pratos são tradição por aqui desde a época do tropeirismo. Bem, quem vai ensinar pra gente como se faz essa receita é a Dona Maria Mendes, cozinheira de mão cheia e uma das fundadoras da festa da broa de Silveiras. Dona Maria, quando tem festa em Silveiras, tem cabeça de porco recheada? Tem, eu tenho a cabeça de porco recheada. O pessoal gosta? Gosto. Todo mundo remata. Para a receita você vai precisar de uma cabeça de porco, um quilo de miúdos de porco, uma xícara e meia de farinha de mandioca, uma xícara de óleo, uma xícara de vinagre, duas cebolas picadas, uma cabeça de alho, pimenta do reino, sal e cheiro verde a gosto. O primeiro passo é cozinhar os miúdos, como o fígado e o pulmão. Eles vão para a panela com água, sal e três dentes de alho. Dona Maria mistura tudo e tampa. Em seguida, parte para uma tarefa mais difícil. Como é que se tira o corinho da cabeça do porco? É assim, eu sei que vai fazendo assim, vai puxando ele. A faca tem que estar bem afiada? Bem afiadinha, para se detirar. O perigoso tem que cortar a gente, né? O segredo é ir fazendo cortes pequenos para não furar a pele. E é preciso redobrar a atenção na região do focinho, onde o couro é mais fino e está bem aderido ao osso. Debaixo da mandíbula ficam os gânglios, esses pequenos nódulos que precisam ser retirados. Dá gosto ruim? Dá um gosto meio diferente, né? Depois de retirado, o couro ainda precisa ser lavado. Dona Maria retira os ouvidos e raspa em torno da boca com a faca para retirar toda a sujeira. Numa forma, ela coloca três dentes de alho, o vinagre, sal e pimenta a gosto. É nesse tempero que o couro vai ficar por pelo menos duas horas. Enquanto isso, Dona Maria prepara o recheio da cabeça de porco, a farofa de miúdos. Depois de 40 minutos na panela, as carnes estão cozidas. Já está pronto, Dona Maria? Já, esse aqui está cozido. Como é que a senhora sabe? Eu sinto que o gato não sai sangue. Ah, se enfiar o gato não sai sangue é que está cozido? É o gato cozido, olha lá. Aí, olha. Os miúdos são retirados do fogo e assim que esfria um pouco, Dona Maria pica tudo em pedaços bem pequenos. Na panela, ela despeja uma xícara de óleo e deixa aquecer. Só depois, acrescenta mais três dentes de alho e as duas cebolas picadas. Quando a cebola começa a amorecer, uma pitada de pimenta do reino. Em seguida, o cheiro verde. Os miúdos vão para a panela no final. Aí é só mexer, tampar e deixar no fogo por 15 minutos. Mesmo já tendo sido cozido, os miúdos têm que ficar aí mais um pouco na panela? Tem que ficar aqui uns 15 minutos e tomar o cheiro da cebola. Isso aqui que dá o gosto ali na cabeça. A farinha de mandioca crua é o último ingrediente da farofa e só é acrescentada com o fogo apagado para não empilotar. Dona Maria vai colocando aos poucos. A farofa tem que ficar bem úmida. A farofa já ficou pronta e agora a Dona Maria vai preparar o couro da cabeça para receber o recheio. Ela já está aqui com agulha e linha na mão. A senhora vai costurar a cabeça do porco? Ela deixa apenas a boca aberta. É por ali que é colocado o recheio. Depois a boca também é costurada. A cabeça vai para uma forma e é regada com óleo. Agora está pronta para ir para o forno. Mas repare que ela não está muito cheia. Isso é para evitar que a farofa vaze ou que o couro se rompa durante o cozimento. É hora de preparar o forno à lenha. A madeira que passou a manhã queimando já virou brasa. Ela varre tudo para fora do forno. A forma vai lá para dentro. A cabeça de porco recheada vai assar só no calor do forno. Depois de uma hora, o assado está pronto. E ela cresceu, né, dona? Cresceu. Eu vou levar você para que a farofa puder arrebentar. É, não pode exagerar na farofa. Não, não pode não. Se botar muito, ela arrebenta. De volta à cozinha, dona Maria ensina como servir. Primeiro, ela corta a cabeça de porco ao meio. E a partir daí, vai tirando as porções. A farofa, que já era úmida, ficou ainda mais molhadinha. Olha, a minha pele aqui ficou tão tostadinha que eu não consigo nem cortar. Ela está durinha mesmo. É a famosa pururuca. É. Isso é só para quem tem dente mesmo, né? Uma delícia, dona Maria. Parabéns. Obrigada. Para rever essa receita, entre na nossa página na internet, g1.com.br barra Globo Rural. Obrigada.